Oi pessoal, tudo bem? Você deve estar estranhando, o que é essa capa preta, né? É porque hoje nós estamos fazendo um trabalho para um cliente onde a sala que nós estamos gravando, ela reflete muito, então a gente tem um quadro que reflete e a gente não pode ter essa reflexão. Então nós tivemos que mudar, preparar toda essa sala para poder controlar a luz. Se você for ver, a gente tem um tecido preto aqui atrás, que também está sendo usado para não dar o reflexo na imagem, nós, a equipe técnico, estamos tendo que usar um tecido para cobrir as nossas roupas, equipamento, tanto que o álcool aqui embaixo, Natan, também está coberto, está parecendo um monge ali. Mas está sendo um trabalho bem legal. E até ali a gente teve que cobrir por causa da luz do sol, por causa uns tapumes que estavam entrando uma luz do sol. Então é mais um trabalho que a gente está fazendo para um cliente aqui da Plasmon Films. E você que quer também ter um trabalho, você que quiser gravar um vídeo comercial, institucional, seja o que for, entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em poder servi-lo. Deus abençoe. Um abraço. Tchau.